Olá, meus grandes amigos de todo o Brasil, sempre atenados no canal do TV Cifras, sempre buscando aquela música nova e também aquela técnica bacana. E nessa videoaula nós vamos conhecer um grande sucesso de Luan Santana, a música Adrenalina. Eu elaborei uma aula com dois violões, onde nós temos a presença do violão 1 executando toda a harmonia da música, com acordes básicos e levadas bem interessantes, e o violão 2 executando frases melódicas e pequenos enfeites harmônicos, realçando o que o violão 1 está executando. Tudo bem? Então, Adrenalina de Luan Santana. Eu sou um cara morrendo em você, A única vida não é possível, é impossível, não te diz não, Se criou as regras escorridas, todas as formas do mundo nasceram o pé do seu amor, E a alegria, a alegria, a alegria do seu calor, E a gente se entende, nossa paixão, a carga de alma nação. E a gente se entende, nossa paixão, 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 Música 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 E no violão 2 a gente tem um ré com nona aqui, tá legal? E a presença de três power chords, né? O lá feito desse jeito, o mi feito desse jeito e o ré aqui. Tudo bem? Então nós temos a presença ali de um refrão, logo em seguida um verso e depois uma ponte para o refrão. E a música se inicia com o próprio refrão, aonde o violão 1 vem executando essa pegada. Música 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 grave. Tudo bem? Quando você chega no último Ré maior desse refrão, você entra no Lá maior, executando agora um swing bem interessante, né? Três vezes isso aqui. Primeira vez. Segunda. E aí você entra no Ré com nona com uma única paletada e cresce junto com a bateria para entrar a levada de rock fazendo a base do solo, né? Do primeiro solo da música. Mas antes disso, vamos executar aquele swing pequenininho mais devagar. Três vezes, né? E seca. Tudo bem? E na base desse solo nós temos a famosa levada de rock, onde a gente tem uma movimentação alternada da paleta em todas as cordas, trabalhando bem essa intensidade de forte e fraco, forte e fraco, dando esse swing bacana do próprio rock, né? Então, fazendo devagar. O Ré é o dobro do tempo. E aí a gente acaba entrando agora no verso. Vamos conhecer, então, a levada desse verso. Então, você tem um tempo alternário, onde no tempo 1 você desce a paleta pegando as cordas mais graves. Deixa fluir um pouquinho, corta. No tempo 2 você desce de novo. E no tempo 3. E no tempo 4 você completa com esse movimento alternado, ficando desse jeito. O Ré são duas vezes. E mantendo essa levada, você vai seguindo toda essa harmonia do verso, até você encontrar o segundo acorde de Si menor. Entrou nesse acorde, você muda a levada de novo, caindo para o rock. O teu ponto de referência é a observação da bateria, porque a bateria muda um pouquinho a sua levada e o violão muda junto, ok? Nós, novamente, temos o refrão agora executado duas vezes, do mesmo jeito que já foi ensinado. E, mais uma vez, a repetição desse verso, né? Agora, quando você vem nesse verso pela segunda vez, nós temos duas pequenas alterações. A primeira alteração é que, em vez de você mudar a levada para o ritmo de rock no segundo Si menor, você vai mudar no primeiro. Apareceu o primeiro Si menor, mudou a levada. E a segunda alteração é que, logo depois que você muda esse ritmo, nós não vamos ter a presença do Mi maior. Você prolonga o La maior devido a um clichê diferente que a banda toda está executando, tudo bem? E, continuando, você cai novamente aí no refrão, apenas uma vez, e aí sim, a gente entra na ponte para o refrão. Entrou nessa ponte, a levada fica desse jeito. Apenas um arpejo, descendo do bordão, em diante, até você concluir o terceiro acorde. Chegou no Mi maior, você ameaça swingar. Entrou o Si menor, já com a pegada de rock. Chegou no Mi, vem acentuando junto com a bateria, né? E seca no La maior, tudo bem? E, nesse momento, pela quarta vez na música, o refrão se repete. Entrou o refrão nessa hora, você vai ter que secar o violão 1, onde fica apenas o violão 2, excepto no intervalo de 4ª e de 5ª, né? Com esse efeito aqui, né? E o violão 1 fica esperando. Até quando ele entra na metade desse refrão, exceptando aquele swing diferente do La maior, lá no começo da música. Só que agora, exceptando em 3 acordes, né? Desse jeito. E no Ré, você cresce novamente com a bateria. E dando a repetição, mais uma vez, desse refrão, para você ir para a base do último solo da música, onde nós também temos uma pequena mudança, que é a entrada do acorde de Fá sustenido menor. Antes, você tinha apenas 3 acordes, e nesse momento, você vai ter 4 acordes. E nesse último acorde da música, você tem aqui esses 3 ataques, né? Esses ataques nada mais é do que 3 notas em forma de quiáltere de mais de tempo, né? Onde você ultrapassa o pulso, né? Pá, pá, pá. Então, agora, nós vamos conhecer todo o violão 2, que é o violão responsável pelas frases melódicas, intercalando com o violão, tudo bem? Então, de cara, lá no começo da música, nós temos uma sequência de 3 arpejos, tá bom? Onde você vai precisar fazer essas 3 movimentações. E depois, você segura apenas as notas Mi e Lá, pensando em colcheias, dentro de 3 compassos de 4 por 4, ficando desse jeito, né? 1 2 3 E você come a última nota, para dar tempo de chegar no ré com nona e crescer junto com a bateria, né? Aonde você volta para a nona casa, executando o primeiro solo da música. E agora, conhecendo esse riff dentro do primeiro verso. De novo. E Mais devagar. Percebeu? Percebeu? E quando você encontra esse segundo ré, nós temos a primeira frase melódica desse trecho. Um pequeno vibrato no final, entrando a segunda frase. E nesse momento, nós vamos ter agora uma outra melodia, aonde o bom posicionamento da mão esquerda é fundamental. Segura um pouquinho, finalizando na nota Si, chegando à última frase desse trecho. E nesse momento, nós temos a presença do refrão. Aquele primeiro movimento não dá tempo de executar, porque você ainda está segurando a nota Lá. Então, no momento certinho, você cai aqui no segundo movimento, ficando desse jeito, ó. Aonde, logo em seguida, nós temos a repetição desse verso. E aí sim, nós temos uma novidade. E das boas, né? Aproveitando essa nota Si para você construir o restante do movimento e dando continuidade à sequência, né? Isso você já aprendeu, né? Tudo bem? E nesse exato refrão, nós temos uma novidade para o violão 2. No seu final, nós temos uma frase de ligação para o próximo trecho que funciona desse jeito. Aonde agora você tem aí a presença de intervalos de quarta e intervalos de quinta, ficando desse jeito. E finalizando, então, todo esse arranjo com o violão 2, a gente encontra novamente aquele solo que aparece no início da música. Você pode parar por aqui e continuar o solo, né? Isso você já sabe. Agora vem a novidade. Em vez de você pegar a nota Ré, você pega a nota Dó sustenido, ó. Então, pessoal, essa foi mais uma lição de casa para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e bons estudos. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Até a próxima! Tchau.